Fala galera, meu nome é Ana Flávia, sou profissional de educação física, coach de cross training e hoje eu estou aqui na Gears para mostrar alguns produtos. Vou falar agora da caixa, compensado naval de 15mm, robusta, leve e pode ser utilizado em 3 alturas, 50, 60 e 75cm. Legenda Adriana Zanotto